Peraí, bora aqui mesmo, bora aqui mesmo. Vai, Closinho. Ih, Kelly, peraí, 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 peraí. Força, força que sai. Deixa eu fazer o queijo com a sua roupa aqui, sai. Vai. Vamos levar ela pra casa dela, vai. Põe ela no carro, ela não vai conseguir. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Faz força pra tossir. Não, Claudinho, não adianta ficar forçando, vamos levar ela pro pai dela lá. Peraí, peraí. A gente leva ela pro hospital, sei lá. Ela engasgou o salgadinho, acho que era duro o salgadinho, né? Eu acho que era bolacha. Tem uma moeda na minha garganta dura. Como assim, uma moeda? Tá louco. É sério. Nossa, Zé, salgadinho não vem aqueles tazos assim? Pode ser. Nossa, aquele, como você comeu um negócio desse? Vai tomando suco aí pra descer pra baixo. Pelo menos depois você caga, daí sai a moeda. Pelo menos depois você caga, daí sai a moeda. Pelo menos depois você caga, daí sai a moeda. Joga o salgadinho. Ai, eu vou cometer. Não sei agora. Vai, vamos devagarinho, vai devagar. Vai devagar. Mas o salgadinho tá normal, ó. Então, mas pode vir um brinde no salgadinho, sei lá, e você comer o negócio, entendeu? Não tem água aqui, né? Nossa, a gente tem um hospital perto aqui, Zé. Só lá, olha pra frente, só. Onde ela sai água, né? Nossa, avisa que a gente vai demorar pra ir lá. Não, eu já mando o exame pra ele. Já avisa, por favor. Nossa. Nossa, Zé. O que é aquilo? O que é isso? Nossa, nunca vi um negócio desse? Não, eu vou gravar isso, Zé. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso, Zé? Nossa, que negócio de teia. Eu nunca vi isso na minha vida. O cara deve ser fazendeiro, Zé. Nossa, Riqueli. Não tá melhorando? Não. Eu gosto de ir em algum lugar. Zé, vamos parar aqui, Zé. Para aqui, então eu vou parar. O que? Na frente do carro? Para aqui, querendo? Uhum. Tá feigado, homem. Vai, Riqueli. Tenta vomitar. Acabou o suco. Acabou o suco. Acabou o suco? Eu tô assim, daqui a pouco. Vai sair, vai. Toma uma aguinha aqui, toma água. Não tem graça, agora tá quente. Não tá, ela tá gelada. Toma um golinho. Só uma, só uma. O que? Só uma. Só uma golinha só. Tá melhorando? Não sei. Entra aí, então. Como é, pai? Oi. Vamos levar ela embora ali, Zé? Vamos, pai dela, daí a gente leva ela digital. Parece que tem uma moeda dentro da minha garganta. Tá louco. Uma moeda, Zé. Tá louco, Riqueli? Moeda? Você tá comendo salgadinho. Eu acho que o salgadinho que travou, porque tava duro o salgadinho. Hum! Eu acho que foi isso. Aquelas bolinhas que tem dentro, como é o nome? Tazo. Pode ser aí também. Pode ser. Não é, eu acho. Deixa o seu vidro aí. Pode ser. Pode ser o... Esse negócio do salgadinho mesmo também. Vai, vamo. Vambora. Vai, Claudinho, homem do céu. Vambora, vamo, vamo. Não posso ir rápido e começar com criança pra pensar na rua ali. Meu Deus, Zé, Kelly. Pior que eu já enfoguei com o salgadinho uma vez, Claudinho. Já? Uhum. Mas é normal que você enfogasse com o salgadinho. Só que ela falou que parecia uma moeda que ela comeu. Duro. Fogo é normal. Pode ser que tenha tido alguma coisa dentro do salgadinho, né? Veio da fábrica. Pode ser a bolacha também que ela tava comendo. É, ela tá comendo bolacha também, né? E a bolacha era dura. É, eu tô comendo. O quê? É, eu tô comendo bolacha. Vou pisar aqui. Pisa não mesmo. Calma aí. Espera aí, Kelly. Estão chegando já. O quê? Para o carro. O quê? Para o carro. Espera aí, deixa eu parar aqui. Você vai lá com ela? Não. Vai. Pode ser. Abaixa. E depois, você vai fazer a sua força. Vai, me pôr. Vai, passa aqui. A bolacha, Zé. Nossa, Zé, escorreu aqui. Olha, vindo tudo bom, amigos. Espera aí, deixa eu ver aqui. Olha a moeda ali, Zé. Será que ela não colocou sem querer a moeda que veio do troco de salgadinho dentro ali? Nossa, pode ser, Riqueli, como você fez isso? Não tem como vir uma moeda dentro do salgadinho, Zé. Não, é impossível. Nossa, Riqueli. Deve ter que cuidar da moeda que veio no negócio. Do troco. Dá uma água pra eu tomar, vai. Toma uma gorinha de água pra melhorar. Deixa eu ver. Nossa, que nojeira, hein, Riqueli. Mas a gente estava imitando o carro, Claudinho? Nossa, você não pode... Ó, vomitou até aqui na porta, Zé. Que noje. Mais uns guilds afogar total agora, Riqueli. É o que importa, né? Não, lógico, né? Porque ela está afogada, está mal... Vamos pra casa dela, então, pra pegar uma guinha gelada pra ela, dar uma descansadinha. Vamos levar essa mulher pra mostrar o pai dela, né? É, você que sabe. Pôr a mão no vômito. Eu vou pegar aqui pra mostrar. Acho que eu tenho um saquinho aqui no bolso, peraí. Que eu fui levar minha cachorrinha passear no Catarina pra eu comprar uma pulseira da Gucci pra ela. Nossa. Aí eu levei. Tá, né? Boa. Vamos ver se tem aqui pra gente mostrar pro Januário que veio isso aqui. E ele... Investiga, Zé. Investiga. Se veio um salgadinho, você não comeu. Um trato detetive. Mas é porque ela desafogou que já está bem também, né? Não, acho que não. Mas preocupada ainda, vai ter mais uma moeda. É, Riqueli, é muito sortuda, né, não tem como. Nossa, Riqueli, é só que eu mostrei a lista quando essas coisas, né? Não dá pra acreditar, Riqueli. Mas eu não tinha colocado, eu acho que no salgadinho. Nossa, agora tá... parece que tem mais coisa. Ah, é que incomoda a garganta, né, se for ver. Graças a Deus, nunca me engasguei assim com essas coisas. Olha, Claudinho, vai te marcha. E se eu for na escola e eu te afogava na escola? Nossa, não vai mais. Por isso que, na verdade, não pode ter essas brincadeirinhas de, tipo, fazer essas coisas sem ser de verdade. Porque na escola tinha um monte de gente que fingia oi, tinha um monte de gente que fingia e daí quando era mesmo ninguém acreditava, entendeu? Todo mundo tá indo pra escola, né? Não é. Era pra você tá indo também, mas daí você se afogou. Mostra, Claudinho. Eu tô preocupado, nervoso com ela, meu Deus. Deu um cavalinho de pau, Zé. Ô, João, a gente tem uma aqui de casa. Eu tava gravando um vídeo lá, levando a Riqueli lá pro seu corpo de malvado. Tinha uma moeda, ela engoliu uma moeda, fugou com a moeda, Zé. Como assim? Ó, Caju, a gente trouxe pra você poder fazer a perícia. Dá uma analisada. A moeda, ela vomitou essa moeda. A gente não sabe se veio do salgadinho ou se ela se confundiu e colocou o troco dentro do salgadinho. Que susto que ele... A gente trouxe, daí você faz a investigação. Mas ela comeu alguma coisa? Ela comeu um salgadinho que o Claudinho comprou pra ela e uma bolacha. Não, do nada, ela afogou. Mas calma, eu não tô entendendo. Alguém colocou esse bagulho, não? Aqui, ó, salgadinho aqui, ó. Bolacha que ela tava comendo. Alguém colocou isso aqui dentro? Não, a gente comprou fechado. A gente não sabe se ela, se ele colocou a moeda, ela com o troco junto e caiu dentro do salgadinho. É que ela não comprou, mano. Vamos ver. Então, mas tava fechado, então... Só que a bolacha foi ela que decidiu comprar com as moedas, então a gente não sabe também se ela deixou alguma coisa. Deixa eu ver, deixa eu experimentar uma. Mas ela afogou, né? Eu tenho que parar o carro pra ela vomitar, ela vomitou tudo na rua lá. Tá bem? Tá melhor, ela falou. Da hora deu um susto que ela... Toma água? Vamos lá pegar uma água pra ela, né? Não, é merda, remédio ou não, Pat? Não, só uma aguinha agora mesmo, já desafogou, né? Vamos lá com uma água, vem. Vou usar isso aqui. Eu vou encostar o carro, tá? Vai fora. Dá pra usar um real depois, né? Eu vou encostar o carro. Ok. Beleza. Cuidado. É, dona Riqueli. Não, eu fiquei desesperado, hein? Tá louco? Mata ele de coração, menina. Não, o Claudinho ficou desesperado, velho. Você não viu ele dando cabalinho de pau? Que hora que chegou? Eu vi que ele chegou tudo. Mas tem mó barulhão. Que não, será que o Claudinho botou o carro, mano? Vem, que dá o dívio. Você é que dá o dívio.